E aí, Spigas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem legal, porque eu vou testar vários truques pra facilitar o nosso dia a dia, pra gente conseguir não ficar irritado naqueles momentos que super nos irritam, ou pra realmente a gente ter uma solução naqueles momentos que parecem não ter solução e que vai acabar com a nossa vida, ou com a nossa roupa, ou qualquer coisa assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir muito esse vídeo, pra ele ser recomendado e eu saber que vocês gostam muito e eu trago mais pra cá, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar a 4 milhões de super espigas e você finalmente se tornar uma super espiga de milho, porque eu tô esperando só os 4 milhões pra chegar novidades que vocês vão ficar tipo assim... Sério, muito legal. Não esquece de ir deixando nos comentários enquanto você assiste o vídeo, qual ideia você mais gostou e vamos começar este vídeo agora. Você tá indo pegar sua toquinha do banheiro, daí você vê que como assim tá rasgado, quem fez isso, aí você não sabe mais o que fazer e seu cabelo tá tão lindo, você não quer molhar ele, daí você pega um plástico de lixo mesmo da cozinha, põe na sua cabeça e toma banho com ele e não é mesmo que ele tá sequinho o cabelo dela? Vamos ver se funciona? Eu tenho grandes dúvidas sobre isso, mas vamos ver se colocar a sacola na cabeça realmente vai dar certo. Não sei direito como fazer, vou só pôr. Será que é só tentar dar um nó atrás? Vou tentar. Gente, consegui dar um nó aqui, milagre. Que coisa boa. Fica assim, essa coisa estranha, bora pro banho. Quer ver a prova mais real? Vou botar a cabeça inteira. Ok, agora vamos ver se realmente ainda está seco todo o cabelo. Gente, não é que tá super seco mesmo? Sério, gente, o cabelo tá super mega seco. Essa dica super funciona. Aprovado. Você tá carregando um monte de toalha e você dobra que nem sua cara e você fica tipo, meu Deus, cuidado que vai cair todas as toalhas. Você fica muito, muito irritado e sua amiga tipo assim, o que eu te ajudo? Sabe quando você tem aquela amiga que sabe de tudo? Então ela ensina você a pegar a ponta da toalha, faz tipo um triângulo, daí dobra aquela parte também e vira e começa a enrolar, como se fosse um canudinho, sei lá, e passa aquela parte pra dentro. Aí fica um rolinho super fofo e tudo decorativo e lindo no seu banheiro, ou no banheiro, sei lá, no seu banheiro, né? Porque você não vai ficar fazendo isso na casa toda. Vamos ver se funciona e se é bom, porque eu gosto de toalhas bonitinhas. Eu descobri, eu acho que vocês já sabem, que eu não tenho toalha de banheiro bem fininha, então vou fazer com uma da cozinha e quero comprar pra ter essas fininhas. Eu adoro banheiro arrumadinho, me deixa nos comentários se você gosta do seu banheiro arrumado, ou vou deixar... não sabe falar. Ou você deixa tudo bagunçado, como todo adolescente bagunceiro. Tá aqui minha toalha retinha e é pra eu pegar uma ponta e virar assim, como se fosse um triângulo, como vocês estão vendo. E agora a gente pega essa parte aqui e traz até aqui. Vai ficar parecendo esse negócio aqui. Não sei qual a lógica do negócio, mas é pra gente virar por outro lado, então fazemos isso. E a gente começa a enrolar até o final. Chegando aqui no final, amores, olha como já tá ficando bonito. Pra começar, tá? A gente pega essa pontinha e põe pra dentro do tecido. E realmente fica super fofo e bonitinho. Imagina se tiver vários amontoando. Ai, eu adoro essas coisas de organização. Ou eu sou louca, vocês também gostam? Você vai passar sua maquiagem no seu rosto e quando você vê o seu pincel tá tipo podre de sujo. E daí a dica é, pega uma luvinha rosa dessas assim de cozinha, passa um sabonete líquido ali, ou né, aperta no caso, e passa o seu pincel, né, com água também. Vai saindo toda a sujeira da sua base, tudo que tiver no seu pincel. E você vai ter um pincel super lindo e novo, sem precisar ficar lavando de várias formas. Parece que lava rápido, vamos ver se realmente funciona. Vamos ver se essa dica funciona, porque eu tenho um pincel muito sujo de base e eu tenho a mesma luvinha, só que rosa. Que eu prefiro bem mais rosa do que verde, eu não sei. Deixa nos comentários que cor você preferiria dessa luvinha aqui, tá? Então, aqui com essa luvinha, a gente tem que pôr sabonete líquido, ligar aqui a torneira, molhar o nosso pincel e começar a dar aquela esfregada. Caraca, gente, olha só, realmente sai bastante a base. Vamos ver se vai sair tudo e ficar bem limpo. Eu já tô aqui na terceira passada, gente, não para de sair base. Eu espero que isso acabe logo. Chegou o momento que eu tô passando aqui, ó, e não sai mais base branca. Então, acho que realmente limpou. Não tô dando pra ver muita diferença, mas realmente o pincel tá bem mais branco agora, então essa dica funciona, tá aprovado. Você tá saindo do banho linda e maravilhosa e sua toalha fica caindo. Porque as toalhas, não sei por que que não fica no corpo, você dá oi pra sua amiga, a toalha cai e você fica super envergonhada, obviamente. Então a dica é passar cola na ponta e também passar cola meio que, não meio que no meio, né, mas você dobrou a toalha e daí você, né, com o velcro tapa e você fica super maravilhosa e até pode fazer uma dança, daí sua toalha nunca mais vai cair. Vamos ver se funciona. Espigas, eu quero que isso realmente funcione, então peguei uma toalha aqui já e ao invés de pôr já direto na mesa, eu vou pôr no meu corpo, porque eu acho que cada corpo é diferente do outro, daí, ó, aqui ficaria aqui. Então, se é pra ficar aqui, a gente já sabe que a gente vai ter que enrolar mais o corpo pra ficar, tipo, aqui desse lado. O dela ficou no meio não sei como, vai ter que enrolar muito mais a toalha no teu corpo, sabe, pra chegar aqui, não dá, vai ser no máximo aqui, tá bom? Então, ó, é a pontinha e eu sei que é aqui, daí eu vou marcar aqui com o meu dedo que eu sei que aqui parece complicado. Comprei o nosso maravilhoso velcro para pormos e eu tenho essas colas, gente, que é pra tecido, tudo, se não funcionar eu vou costurar porque eu sou uma ótima costureira, só que não, mas eu consigo enfiar a agulha, então. Bom, vou cortar mais ou menos assim, que eu acho que tá bom. E olha só, essa é a parte fofinha e essa é a parte áspera, que gruda um no outro, sabe? Então vou pôr um em cima do outro pra cortar do mesmo tamanho, eu cortei torto, não conta pra ninguém. Agora é a parte mais difícil porque a gente passa a cola. Põe a cola e reza. Vamos ver se funcionou. Ai, saí do banho. Vou encaixar o negocinho. Não é que funciona mesmo? Gostei. Mas vai ficar meio que aberto assim, porque eu sei que você enrole bem pra ficar bonita. Funciona. X. Você tá assistindo filme com a sua melhor amiga e tem uma cena muito triste que ela começa a chorar e ela suja todo o seu molotom de rímel e quando você vê, tipo, meu Deus, por que que menina usa tanta maquiagem? E você pega o papel higiênico e começa, tipo, a amassar, apertar assim, até ficar mole o negócio do meio. Puxa o papelzinho e virou, tipo, aqueles negócios de lencinho, sabe? Pra quando a pessoa tá chorando, pra quando a pessoa não tá se sentindo bem. Quando você não tiver isso na sua casa, não tem problema. Pega o papel higiênico do seu banheiro e finge que você é chique. Temos aqui um rolo de papel higiênico e se isso funcionar, vai salvar muito a minha vida quando a gente tá com aquele drama, quando você terminou com o namorado, quando acontece alguma coisa, tipo, que você ficou muito triste, que fizeram pra você e você chora tanto que você precisa, realmente. Então ele disse que é só a gente ficar fazendo assim, que o negócio vai soltar. Então eu espero que isso realmente funcione. Tá, quando chegasse nessa parte já era pra tá meio solto. Não tá, e aí? Eu sabia que eu mesma ia ter que tirar. Então, olha, depois de muito esforço e puxar muito, tá saindo. Já tá saindo assim. Então já ficou com o negócio meio que pra fora. Com o meu rolo de papel higiênico ficou assim. Então eu puxaria, daria, claro, pra coisar. Então até que funciona, mas você vai sofrer pra tirar de dentro. Mas eu achei uma ótima ideia pra quando a gente precisa... Sai daqui, bicho. Deixa nos comentários qual ideia, qual truque você mais gostou e que realmente você vai usar na sua casa pra facilitar o seu dia a dia. Não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar aos 4 milhões de inscritos. O beijo de hoje do Instagram pra espiga do Instagram, que me seguiu lá no Instagram pra Maria. Um super beijo. Não esquece de me seguir no TikTok também, arroba marina inspira com dois A no final. E até o próximo vídeo. Não esquece de assistir os últimos vídeos aqui, aqui e aqui. Tchau!